Olá, super estudante! Olá, super vestibulando! Olá, super concurseiro! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Olha só, outra dica do SSS, do Science of Student Success, a ciência dos estudantes de sucesso, que é aquela pesquisa que eu já falei para vocês, aquela pesquisa australiana feita com 400 jovens estudantes que tiraram nota acima de 98. Essa pesquisa apresenta como uma característica elementar dos estudantes de sucesso a posse e a detenção do que eles chamam de domínio mínimo e que eu chamo de domínio básico. O domínio básico, para mim, ele está inscrito, ele está localizado dentro das estratégias. Quando eu apresento as estratégias de estudo para vocês, eu falo, em primeiro lugar, que o nosso cérebro tem uma arquitetura associativa, a arquitetura associativa do cérebro, aquela história dos ganchos, do ímã, do encadeamento da aprendizagem. Depois eu falo da necessidade de um projeto de vida, depois eu falo da necessidade do estabelecimento de metas, depois eu falo da necessidade de você definir qual o seu perfil de estudante, e depois eu falo que você precisa construir o seu domínio básico. E ali, no SSS, eles falam de domínio mínimo. O que é isso? É o conjunto dos rudimentos, é o conjunto do conhecimento mais elementar que você precisa ter sobre uma determinada matéria. Eu falo que o domínio básico você tem que adquirir como? Lendo um manual, lendo uma sinopse, lendo um resumo sobre um determinado assunto. E esse determinado assunto, quando eu apresento o domínio básico, eu o apresento, como eu já disse, dentro das estratégias e linkado, encadeado com o seu projeto de vida. Então é muito importante que dentro do seu projeto de vida, seja ele qual for, sobre esse aspecto da sua vida, você tenha um domínio básico, ou seja, um conhecimento mínimo sobre isso. Você quer ser piloto de avião? O que é o mínimo que você tem que saber a respeito das características de um piloto de avião? Você quer ser jogador de futebol? Você quer ser pianista? Você quer ser tocador de acordeão? Você quer ser paisagista, arquiteto, músico, violonista, violinista? Não interessa o que você quer ser. A respeito desse assunto, você tem que ter um domínio básico. Ou se você é concurseiro, vestibulando e tem que estudar contabilidade, tem que estudar direito constitucional, direito penal, direito processual, qualquer coisa, direito processual civil, direito processual tributário, você vai ter que adquirir o conhecimento mínimo, que é o conhecimento básico, que é o conjunto dos rudimentos, dos conceitos mais elementares sobre esse assunto. Se você cair de cara, cair de cara num livro enorme, gigantesco, dificílimo, super especializado, 95%, 96%, 97% do que você ler nesse livro, você vai desperdiçar, você vai perder, porque não é assim que você vai começar a aprender. Você precisa, primeiramente, desse grande arco, que você vai aprender de forma compacta e de forma resumida, para que você saiba quais são os conceitos mais importantes, quais são os pilares dessa área do conhecimento que você busca aprender, que você quer assimilar e na qual você quer ficar bom para dar consecução, para tornar o seu projeto de vida realizável e realizado. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, aperta o sininho preto, comenta, coloca suas dúvidas aqui, porque assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos do Método Como Estudar. E se você quiser baixar o e-book Como Estudar com 72 dicas superpoderosas, clica no link que está aqui embaixo na descrição, cadastre o seu e-mail e a partir daí você vai receber o e-book e vai receber muito material do Método Como Estudar. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.